Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Mauro Destre, CEO na Destre Consultoria, pois gerente de projetos de revitalização da Bacia de Campos da Petrobras. O tema da nossa conversa é consulta pública da MP para o processo de descomissionamento em óleo e gás. Boa tarde, Mauro Destre. Boa tarde, Cavanha. Como vai? Boa tarde a todos que vão nos assistir. Espero que possamos ser úteis nessa nossa conversa. Prazer em ter você aqui de novo, Mauro. Obrigado. Mauro, a ANP deu início em 6 de novembro, agora, passado, a consulta pública relativa à proposta de regulamentação sobre o descomissionamento de instalações, de exploração e produção e alienação e reversão de bens. Você está muito por dentro disso, porque eu sei que você tem trabalhado na IBP. Estão em pauta, então, as revisões das resoluções ANP 27-2006, 28-2006 e 25-2014. E hoje à tarde, nós conversando por telefone, combinamos de você trazer, estudar e trazer alguns pontos de atenção que merecem ser tratados para a evolução dessas discussões e alguns pontos positivos desse estudo. Você podia fazer isso para nós, então? Sim, como você mesmo falou, é muita coisa, porque eu estou revendo toda a resolução, e estou revendo até em alguns fóruns interessantes. É só um adendo, porque eu tenho trabalhado. No Rio de Janeiro, eu consegui reunir um grupo de pessoas, ambientalistas, pessoal de juízo, contábil, estamos analisando a resolução. Nós fizemos a primeira reunião semana passada e vamos fazer outro negócio. Sempre com o intuito de cooperar. E vou fazer a mesma coisa aqui em Macaé, com um grupo de empresários ligados à Rede Petro BC, que congrega quase 120 empresários aqui na região de Macaé. Todos muito interessados nessa resolução. O que essa resolução pode trazer de pontos positivos, na verdade, a gente fala de revitalização do Campos Maduro, mas também na revitalização da economia da região. Isso vai ser muito importante, eu acho, que as duas revitalizações vão se fundir no final. Eu acho que a gente pode começar por aqueles pontos que eu considero que precisam de maior atenção, vamos chamar assim. O primeiro ponto está ligado ao capítulo 4. O capítulo 4, Cavanha, trata da inclusão de áreas sob contrato na fase de produção em processo de licitação. Certo? E na sequência a gente vai falar dos outros capítulos. Qual é o ponto que a gente vê de maior atenção? Assim, vários pontos, mas alguns de maior atenção para a gente. Vamos lá, vamos pensar numa plataforma fixa, uma plataforma grande, por exemplo, como o Chorro. Certo? Uma plataforma de garopa, enfim. Essas plataformas, para poder entrar nesse processo de licitação, para poder ser descondicionada, vão ter que esperar por todo esse processo. E digamos que o processo de licitação demore além do prazo final da sua vida útil, econômica, entendida pela operadora. Seja lá qual for. Porque hoje a Marília Petrobras, né? Ela hoje é de uma outra operadora que começou um processo de licitação. Vamos continuar no exemplo. A manutenção de uma plataforma dessa parada no mar é uma fortuna, minha Chau. Então, veja bem. Digamos que o processo de licitação dure mais um ano. Mais dois anos. A operadora atual é que vai ter que arcar os custos dessa manutenção, por exemplo. Então, isso é uma coisa que pode gerar problemas jurídicos no futuro. Então, tem que ser muito bem trabalhado como é que vai ser isso, para poder isso não acontecer. Então, se nós vamos começar um processo de licitação, um parado de produção, três anos antes, isso tem que acontecer de uma forma, e pelo menos até o momento em que, ponto crítico aqui, é que eu tenho que parar. Se já não tiver sido vendido, tem que haver um esforço para que seja vendido, seja feita a sessão para alguém, isso tem uma combinação muito boa com órgão regulador, porque, no final, a operadora, que já estaria tendo prejuízo a partir daquele momento, ela ainda vai ter que arcar com aquela plataforma parada por mais um, dois, três, quatro anos. Isso é um ponto. Outro ponto, como eu disse para você, a gente anotou muita coisa, eu vou voltar aqui, outro ponto importante que a gente vê, é que, sim, na hora do processo de licitação, se entende que haverá um EVE, Estudo de Viabilidade Econômica, e nesse processo de licitação, Estudo de Viabilidade Econômica, muitas informações são confidenciais, e se isso vai ser, se esse processo, se ele vai ser regido, capitaneado pela própria agência, como é que vai ficar essa confidencialidade? ela é que vai determinar tudo o que a operadora atual deverá passar para a operadora que está em processo licitatório? E se entrar em três, quatro operadoras no processo licitatório, terão de receber as mesmas informações? E o ponto-chave é que, e as três que não comprarem, terão tido acesso a informações confidenciais, até mesmo de patente, da operadora atual, e poderão usufruir disso. Então, um ponto que a gente entende que tem que ser muito bem escrito, ou melhorado, poderia ser melhorado na própria redação, de como está a resolução, se era uma proposta, é de como fazer essa salvaguarda. No processo, uma vez comprado, uma vez já adquirido, abre-se todo o leque da operadora, ela vai ter que abrir tudo aquilo que está lá. Mas, nesse primeiro momento, essa salvaguarda, dessas informações técnicas, confidenciais, isso não está muito claro. Isso é uma coisa que vai ter que tomar muito cuidado. Um outro ponto, é de que, fala-se em 180 dias, a partir do momento da venda, que em 180 dias, todo o processo deverá ser passado para a nova adquirente. Na prática, nós estamos vendo que o próprio adquirente, quando ele compra, ele não tem, por isso que eu te falei, ele não tem acesso ainda a uma série de informações técnicas operacionais. Ele viu lá, reserva, ele viu valores de custo, ele viu os valores para ele montar o EVT e ver se compra. Primeiro ponto. Mas, quando ele entra efetivamente, isso aconteceu agora na prática, o Apelempa adquirindo, por exemplo, o campo de Paulo Pá, ele tem que fazer o que nós chamamos de, por exemplo, de survey, ele tem que analisar toda a área, como é que está aquilo lá embaixo, como é que estão os poços, a situação de todas as BCS. Aí que ele vai entrar, propriamente dito, vai verificar a situação de vasos, separadores, parque de compressão, parque de geração, enfim, um mundo. E mais, todas as condicionantes que existem, nós estamos falando agora só da ANP, mas lembre-se, existe um TAC, que é o Termo de Ajudi Conduta, escrito com o IBAMA, e tem lá uma série de condicionantes que o IBAMA coloca. O cara tem ETL, o cara fez treinamento, projetos de manuseio de aves, o cara fez o PEAD, projeto de educação no trabalhador, como é que está tudo isso? Então, ele vai virar com uma série de condicionantes, TTE, triturador de cozinha, como é que está o UBIDAS? Isso tudo só se conhece nesse período de 180 dias, e na prática nós vimos que não dá. Então, a gente também está entendendo que é um outro ponto aqui, justamente nesse capítulo 4, que a gente precisa estudar melhor. E para finalizar o capítulo 4, porque senão eu vou ficar falando a noite inteira aqui só de um capítulo. Para finalizar o capítulo 4, eu entrei, vamos dizer assim, entrei e vendi, estou tentando vender, não consegui vender, o bem está no processo de citação, capitaneado pela NP, digamos que eu, operador atual, não consegui fazer nenhuma venda casada para nenhum outro operador, às minhas custas, pelo meu próprio esforço. A NP vai regular, meus três anos, está chegando a 180 dias, a parte do som, a NP entra e vai regular. obviamente a NP vai ter que oferecer alguma coisa diferente daquela que eu ofereci. Um valor mais barato, royalties menores, não pagamento de participação especial, porque já está produzindo, vai enquadrar como campo marginal, ou como que vem alguma regulação por aí, ou como campo maduro, condições diferenciadas. até aqui, tudo bem? Beleza. Mas que, de repente, que com essas condições diferenciadas, eu, operador atual, eu entraria numa estrutura de custo tão otimizada que eu poderia operar por mais cinco, seis anos. Então, eu quero, as operadoras vão querer exercer a atual, num primeiro momento, se ela achar interessante para ela, o direito de continuar com a concessão, sem pagar um bônus de entrada, só que agora, com os mesmos direitos, benesses, que a UNP ofereceria ao cara que viria a comprar. É uma coisa que também não tem aí. Uma lacuna que também tem. Bom, isso tudo no capítulo 4. Teria algumas coisas para a gente evoluir, mas é só para você ver que esse capítulo é uma coisa que realmente vai incomodar, vai incomodar muito a operadora. E eu vejo, eu vejo que pode trazer problemas para a própria agência. No futuro, vai trazer problemas para a própria agência com o processo administrativo, com o processo legal, jurídico e tudo mais. Então, esse seria o capítulo 4. Ok? Agora, deixa eu entender. Então, você chamou a atenção de quatro pontos sensíveis, que merecem ser aprofundados. E vocês estão naquele grupo lá no IBP, formalizando, já que é uma consulta pública, formalizando essa devolução para a ANP nos pontos de atenção. É isso? Sim, já até foi feito isso no primeiro momento, mas saiu para a consulta pública. Acho que não deu tempo, porque eu já cheguei no IBP já praticamente fechado, porque foi agora recentemente que eu entrei, mas eu cheguei a ver a nota técnica, uma nota técnica muito elaborada, além do que eu citei aqui, tem outros pontos relativos a lei, foi endereçada à ANP, deve estar analisando, mas não deu tempo, acreditamos que tenha sido isso, não deu tempo de colocar antes da consulta pública sair, porque a agência tem pressa, queria fechar esse ano, mas pode ser que ainda nessa fase, até em janeiro, quando será realmente, efetivamente, eles estejam incluindo ou fazendo essas menções, mas de qualquer maneira, como eu te disse, eu vou participar eu junto com alguns grupos, eu estou consolidando, de qualquer maneira, eu mesmo vou mandar para lá também, nesse prazo de consulta pública com todos esses pontos de atenção. Agora, você não viu nada de bom, não, né? Vi, vi sim, como eu te disse, tem esse ponto de atenção, tem mais outros pontos, mas eu acho que um ganho que eu jamais esperei ver antes, está certo, foi que se trabalharam as seis mãos, essa é uma resolução que está vindo trabalhada pela Marinha, pelo IBAMA, pela ANP. Isso eu estou considerando só a seis mãos os três grandes órgãos reguladores. Só isso, antigamente eu tinha que fazer um PD para o IBAMA, que tinha lá 300 páginas, está certo? Tinha que fazer um diferente, mas bem parecido, que é o PDI para a ANP, outro, outro, outro tipo de documento, e a Marinha recepcionava o PDI da ANP, mas também queria ler o PD. Então, agora não, agora eu vou ter só um PDI, só um documento, um documento só protocolado. Nas três, recepcionava pelas três, e eu estou vendo, havia, lógico, um problema de entender que os prazos de um é mais rápido do que o outro para responder, mas eles estão conversando entre si justamente para dizer isso, olha só, se o prazo aqui para responder vai ser de 90 dias, nós três vamos responder em 90 dias, porque senão cai em descrédito uma resolução unificada. Então, isso é um ponto altamente positivo, acho que para toda indústria do Brasil, todo mundo anunciava por isso, que é bom ter suas notas técnicas, ter seus donos, seus internos, a Marinha tem lá suas, acho que, nove ou dez normais que falam sobre descomunicamento, você imagina um gringo, desculpa a expressão, mas é a palavra certa, chegando no Brasil, uma empresa estrangeira comprou alguma coisa e disse, pô, tá legal, que documento eu vou ter que seguir para descomissinar, olha, tem o PDI, tem o PDI, tem o 11 normais, tem o regulamentário de Imbama, então eu vou embora, vou voltar para o meu país que aqui não dá para eu fazer alguma coisa desse tipo de novo. Então, isso é um ponto altamente positivo, não tenha dúvida disso. O que mais? Só isso? Bom, você vê avanços também dentro do texto? Vamos lá. Bem, é... outro avanço no texto que eu vejo de ponto positivo da resolução é que a resolução, ela agora, ela está conseguindo pegar vários pontos, né, que antes ficavam nebulosos, a gente não conseguia entender. Ela hoje, ela fala do EJD, que é a justificativa para o descomissionamento, onde a operadora vai fazer ali todo um arrasoado de tudo que ela vem trabalhando para poder estender a vida útil daquele campo. Então, ela vai mostrar tudo o que ela fez na parte de posto, na parte de elevação de escoamento, na parte de submarino, na parte de pop-side. Então, ela vai mostrar todo um book de tudo que ela vem fazendo e que isso vai dar maior tranquilidade à INP de que realmente, além de todos os documentos que já existem, mas de que houve realmente uma gestão efetiva das operadoras, isso é muito bom para o Brasil, de que aquele campo, porque nós não queremos desconexionar nada, quanto mais estender vida útil, mais geração de riqueza para a gente. Mas aquilo vai dar robustez a um processo de descomissionamento antes da gente chegar e dizer, olha só, eu vou desconexionar, mas eu também não fiz muita coisa para revitalizar, não, agora não, agora vou ter que provar, vou mostrar que realmente a indústria está sendo dirigente com a sua concessão e de uma forma clara que o Cadu não vai poder ver. Então, esse texto está fantástico nesse sentido. Agora, Mauro, para recepcionar esses equipamentos, esses materiais todos retirados das unidades fixas ou até mesmo, portanto, ou subsist, seja lá o que for, como é que isso está em terra na costa brasileira para recepcionar estaleiros e... Muito boa pergunta, você foi cirúrgico agora. Carvalho, nós temos um problema, né, nós temos um problema sério ainda que precisa ser muito bem negociado. vamos pensar no FPSO, ok? Um FPSO básico, ele pesa 100, 110 mil toneladas. Mas isso é líquido, né, só o FPSO com todo o seu corpo. Esse cara num estaleiro, vamos pensar aqui, qualquer um que seja, se um estaleiro atender a vários requisitos, esse cara gera 300 empregos para a sua desmontagem, mas de todas as disciplinas, cara de ambiental, cara de fazer reciclagem, cara de tributário, vai ter que ter uma organização tributária específica para essa sucata, né, cara contábil, cara que entenda de que nem norma. Como estão os estaleiros hoje? Os estaleiros estão pensando que estão adequados, a palavra é essa, mas ainda não estão, carece de muita coisa para estarem adequados, atender a convenção de Hong Kong, terem um selo, vamos falar diretamente de Hong Kong, a gente tem que ter um selo verde, um selo que permita que eu trago o FSO, sem tratar da parte técnica, seus calados, né, e tudo mais, trago o FSO para cá e o cara depois que descomissionar isso, ele vai ter o que fazer, não, nós não estamos preparados ainda, por mais que a gente ache que está, muita coisa vai acontecer e por isso que o processo de descomissionamento de educação será muito bom à medida que isso venha para o próximo Brasil, mas o grande problema qual é? É que esses FSOs, essas SSs, milhões de toneladas que estão para vir por aí, eles estão infectados com um cara chamado coral sol no seu caixa, e vão estar infectados com um cara coral sol, nós não temos ainda portos ou estaleiros, tá, que estejam licenciados com esse selo verde para receber e para tratar, o primeiro ponto é esse, sem causar dano ao meio ambiente, então isso tem que ser muito bem trabalhado, e eu estou vendo uma iniciativa da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, coisa de quatro meses atrás, bati um papo lá com a Meg e a equipe dela, expliquei isso para ela, e ela está fazendo algumas reuniões com alguns estaleiros e tudo mais, mas não basta isso, porque se chegar na Baía de Guanabara, na Baía de Guanabara eles não sobrevivem, já foi testado, o coral sol não sobrevive, mas o problema é que tem que ter uma derrota, como a gente chama, rota é quando vai, derrota é quando volta, autorizada, né, pelo Ibama, de maneira que no caminho dessa derrota, você não passe por áreas sensíveis, onde esse coral sol possa trazer muito dano, então isso é uma coisa que vai ter que ser trabalhada, a Marinha, com as operadoras, não sei como, com a sociedade civil organizada, terão que primeiro identificar, portos no Brasil que podem ter o selo verde, esperamos que seja no Rio de Janeiro, portos do Rio de Janeiro que podem ter o selo verde, tá legal, se ele tem selo verde, ele vai tratar o coração, vai ter problema de contaminação, começando de roncão, vai ter tudo, ótimo, agora qual é a derrota? Então que se trace e que se ofereça ao Ibama, Ibama, tá vendo por aqui, eu não vou passar perto de Abrólios, eu não vou passar na Ilha de Santana aqui em Macaé, eu não vou contaminar nenhuma área que tenha rodolito ou que tenha coral de água profunda, enfim, eu não vou verificar o meio ambiente com essa derrota, atualiza 3, 4 derrotas, porque se não, os leilões que vêm aí agora, e nós só fomos de leilão esse ano, esse ano talvez não mais, mas no início do ano que vem, virá com essa restrição, e nós vamos perder essa riqueza. Bom dia, bom dia. Agora, ou seja, tem um conjunto de ações para serem tomadas por a ANP, Marinha, Ibama, e também Secretaria de Estado, e também as atividades privadas que precisam também se qualificar para isso. Perfeito. Isso está sendo organizado, isso existe uma força, tarefa? O que eu estou vendo é o movimento da Secretaria do Rio de Janeiro, capitaneada ali pela MEG e a equipe dela, de fazer reuniões com alguns representantes da indústria naval, dos estaleiros, dos portos, com a ANP, com alguma operadora, no sentido justamente de identificar portos e estaleiros, mas no Rio de Janeiro, uma iniciativa do Rio de Janeiro, não estou vendo nenhum outro Estado fazer, não, isso eu não estou vendo, e que possa dar esse selo verde. Isso vai ser fantástico. Então, nós estamos resolvendo o problema da chegada na derrota. Eu espero que isso se resolva realmente. Então, nós vamos ficar ainda com o problema, a derrota. Nós temos que traçar isso e isso, eu não sei se está no trabalho da MEG. Ela não me convidou, eu não participei de nenhuma reunião. Eu não sei se está no trabalho dela. Se não está, fica o recado, MEG. Se você for ver o nosso café, eu sei que você vai ver, tem de ser tratado por alguém, MEG. E eu espero que seja por você e por você aqui. Estou exposto se quiser. Está bom, Mauro. Muito bom, Mauro Deste. Queria, então, agradecer sua conversa, nossa conversa, e deixá-la à vontade para os seus comentários finais. Ok, eu só queria chamar uma atenção ainda para o capítulo 5. Vou tratar de um ponto bem claro, tem vários pontos, mas tem um ponto que eu considero crítico ainda, que trata da reversão dos bens. Certo? Quando você trata de reversão dos bens, você diz o seguinte, bom, a empresa não conseguiu vender, ok, então, o bem reverte para mim. Para mim, que eu digo, a união, certo? A ANP. Ok. Fica uma pergunta. Como é que a ANP vai fazer a gestão desse ativo? Ela vai pegar, digamos, o nosso exemplo de enxovos ou de garoto. Não consegui vender, ficou lá em oferta permanente, não vendi, então, reverte para mim, reverte para o Estado. Como é que ela vai fazer essa gestão? Quem é que vai contratar a equipe de manutenção e construção e montagem para ficar a bordo, cuidando da sobrevivência para aquilo não se deteriorar totalmente? Como é que vai ser isso? Então, acho que isso não foi bem pensado ainda. Não significa que o pessoal da agência, de repente, não está de olho nisso. Mas, olhando a resolução, simplesmente, eu não encontro pistas, eu não encontro pistas de que isso vai ter uma solução. eu não estou encontrando essas pistas. E aí, me chama a atenção de que a lei 9478 e outras leis, ela não trata dessa reversão. A lei, eu até, como te disse, eu tive, a gente tem que ir escrevendo para poder mandar substanciado, né? E eu queria mandar para você que são três pontos rápidos para a gente fechar. Eu espero que eu ache, porque eu escrevi tanta coisa aqui. Vamos lá. A lei do petróleo, está lá no seu artigo 2899, ele apresenta três opções. Ela é devolução da área. Quando existe o término do contrato, eu tenho que devolver as áreas de reversão dos bens nas quais a propriedade do ativo reveste para a União, para a gestão da ANP. ou a transferência na forma voluntária do operador. Então, esses três artigos, ele bate, primeiro, que a área vai ficar sob o processo de licitação permanente. Não pode ficar sob a licitação permanente, porque terminou o contrato, eu tenho que devolver. Teoricamente, em 2025, se eu não descomissionar, que é o final do BID zero, tudo aquilo que estava sob o contrato de 2025, eu teria que devolver para a ANP. Então, fere o problema da licitação permanente. E, segundo, e se houver a reversão? E se a ANP não permitir o descomissionamento, quem entende que aquela área ali ainda pode ser, sai da licitação permanente, digamos que se resolva por uma licitação permanente por alguma forma jurídica, mas tem de reverter. Como é que vai ser isso? Como é que a ANP vai fazer essa gestão? Acho que são pontos que merecem muita atenção, está certo? Para ser melhor discutido com a própria sociedade, com o próprio IBP, com as próprias operadoras. Acho que esse é um ponto que na consulta pública, pelo menos, eu vou chamar bastante atenção para ele lá. Mas, no sentido, não é levando soluções. A ideia é levar propostas para poder ajudar a agência, porque eu entendo, fechando, então, que essa resolução, como disse no início, traz avanços, assim, sensacionais. Realmente, é uma resolução que traz avanços muito bons. Tem seus problemas, mas nós estamos aqui para tratá-lo. Então, eu espero que realmente, o Cavanha, para a indústria, e mais do que isso, eu queria fazer um convite a você, sei lá, vamos chegar a um milhão de espectadores, eu espero que os donos de portos, donos de estaleiros, todas aquelas disciplinas que perpassam um projeto de descondicionamento civil, computário, jurídico, contábil, meio ambiente, a própria Q&M, com o tratamento do norme, todo mundo leia essa resolução, critique a resolução, critique ela de forma positiva, envie suas sugestões, vamos ajudar a agência a fazer a Marinha e ao Ibama, as três mãos, a fazer a melhor resolução possível nesse momento. E no momento que ela for colocada, ainda assim, haverá alguns espaços, mas vamos fazer esse esforço agora, vamos ler, eu confesso que eu queria, pelo menos, eu não leio aqui no LinkedIn, que é o melhor, eu queria ver os estaleiros mais, sabe, motivados para isso, eu queria ver. Tá certo então, Mauro, muito obrigado então pela conversa. Eu é que agradeço, Pablo, você sempre trazendo, acho que é assunto muito relevante para a sociedade, acho que esse é um relevante, e repito, convido a todos, o pessoal da MP está lá, ávido por receber boas sugestões, eu acho que é isso que vai sair agora. Obrigado, boa noite a todos, e até a próxima gavanha. Boa noite, Mauro, obrigado, boa noite a todos, obrigado.